Muitos percalços, talvez uma angústia por parte de nós, torcedores do Flamengo. Hoje, nós temos Bolívar e Mengão. E galera, sinceramente, eu não sei se eu vejo a hora de começar ou a hora de terminar, mas hoje é dia de Mengão. Sem dúvidas, esse é o jogo mais difícil do grupo, né? Caramba! Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos... É rapidinho... Papum! E deu! O papum é um preto e outro vermelho, tá? Bom, bora começar então com as notícias. Vamos! Felipe Luiz, técnico do Sub-17, ontem concedeu entrevista à Flá TV. E ele falou algumas coisas que, sabe, condiz talvez um pouquinho com a realidade atual do que a gente enxerga sobre futebol e sobre Flamengo. Vamos ver o que ele disse? É rápido, tá, amigos? São muitas novidades durante o dia a dia que foram acontecendo. Coisas que vi que eu tenho que melhorar e outras que naturalmente eu sei fazer, eu tenho certeza que muito bem. Agradeço a cada segundo de ter começado na base, aprendendo diariamente com os jogadores, com treinadores que estão lá. Está sendo especial. São muitas horas de trabalho como jogador e não sabiam que eram tantas horas, mas já imaginava. E eu gosto de fazer isso daí. Eu, sinceramente, nunca tive dúvidas disso. Ele também comentou sobre o modelo de jogo que ele implantou no time Sub-17. E ele falou o seguinte. A torcida do Flamengo pede que a gente seja pressionante o tempo todo e a busca incessante pelo gol. Então, a partir dessas ideias, é adaptar algumas situações individuais e do grupo para jogar. A lá Flamengo. O que a gente sempre quer, o que a gente sempre espera do Flamengo, sim. É um time pressionante, é um time agudo, é um time que busque o gol incessantemente, tem a maior posse de bola que o adversário. Afinal de contas, isso não significa resultado de jogo, mas significa que o time está investindo em finalizações. Eu acho que o Felipe está no lado certo e está com a cabeça bem centrada do que é Mengão, né? E a garotada está dando um verdadeiro show dentro de campo. E adorando o comando do Felipe, eu não tenho a menor dúvida disso. Viu, Tite? Parabéns, Felipe e Luiz. Bom, galera, seguindo com as notícias. Desde o dia 25 de março, Gabigol está afastado das atividades como jogador após ser condenado por tentativa de fraude em exame antidoping. Por um placar de 5 votos a 4, o atleta foi suspenso por 2 anos. O GE teve acesso ao acórdão de 42 páginas e na matéria publicada por Letícia Marques e Rafael Zarco, eles contam todos os detalhes e argumentos de cada auditor. Mas resumindo para vocês, os 5 votos a favor da condenação de Gabigol se basearam no que o presidente do TJDAD classificou como, abre aspas, somatório de 4 condutas de desconformidade de Gabigol, que segundo ele, abre aspas novamente, não deixa dúvidas sobre a intenção de impedir a coleta e de afetar a análise da amostra. Bom, eles se basearam muito, isso fica claro, né, lendo todas as páginas ali divulgadas, que eles se basearam muito mais no comportamento rude do Gabigol do que no resultado da amostra em si. Mas bora lá, seguindo. Entre os 4 votos contrários à suspensão, está o da vice-presidente do tribunal, Selma Fátima Melo Rocha, que apontou depoimentos, abre aspas, repletos de contradições e que tiram toda a credibilidade dos coletores. Ela também relatou, abre aspas novamente, um comportamento malicioso por parte dos DCOs para incriminar o atleta a qualquer custo. Dos 4 que votaram a favor de Gabigol, teve um deles, não me recordo o nome agora, que disse que entende sim que ele foi rude, né, teve ali algumas falas que não precisariam ter sido ditas por parte do Gabigol, mas que em nenhum momento ele viu o atleta tentando fraudar, no entendimento dele, o exame. Vejam bem, amigos, não estamos aqui defendendo e muito menos acusando ninguém. Todos esses trechos que eu citei estão nesse documento de 42 páginas que o GE teve acesso. Quem gostar ou tiver curiosidade em ler, está tudo bem detalhado nessa matéria. O Gabi ainda aguarda um veredito do CAS em relação ao efeito suspensivo. Não tem data para esse veredito sair, ele pode sair a qualquer momento. A defesa do jogador está confiante na obtenção desse efeito suspensivo e prevê uma definição no máximo no fim desse mês e início do mês de maio. Nos resta aguardar agora, amigos. E muito, né? E muito. Seguindo de notícias, galera, O Palmeiras disse que identificou o singular torcedor que fez a cusparada em cima do técnico Tite. Era um porquinho. E vão fazer um boletim de ocorrência contra esse torcedor. Assim, possivelmente, dá final à situação e o Palmeiras não será punido. Esse é o intuito. Pegaram um porquinho e qualquer falaram. Foi você. Assim é. Meu Deus. Pois é. Seguindo com as notícias, em meio a tantas situações inusitadas que estamos vivendo nesses dias, principalmente com as três competições já em pleno funcionamento, a gente também, com certeza, já está pensando no Mundial da FIFA, que será nos Estados Unidos no ano que vem. Não é verdade? Um detalhe que vem chamando a atenção é o seguinte. A FIFA está, basicamente, porque está muito adiantado o processo, está definindo aí o direito de transmissão desse torneio com a Apple. Isso é bom? Vamos descobrir já, já. Segundo o que está sendo noticiado, o contrato vai girar em torno de 4 a 5 bilhões de dólares. Isso foi notícia divulgada pelo The New York Times. O que é que é de bom? Talvez uma nova plataforma se inserindo no mercado e a tecnologia que será utilizada. E o que tem de ruim? Ainda não tem nenhuma informação sobre TV aberta que irá transmitir esse Mundial de 25. Portanto, apesar de a FIFA ainda estar relutante nesse aspecto, existe sim a possibilidade de ser monopolizado com a Apple e nenhum canal aberto transmitir o Mundial. Seria por streaming, né? Seria por streaming. Ai, meu Deus. Aí, mais um streaming para a gente gastar para assistir o Mundial. Mais um na lista. Meu Deus. E continuando com as notícias, quem vive Flamengo há um pouquinho mais de tempo deve se lembrar do jogador Hector Canteros. Ele passou no Mengão entre 14 e 16, fez 5 gols, 7 assistências e jogou 88 partidas. Apesar de sua passagem discreta pelo Mengão, quando chegou, ele chegou sendo uma verdadeira sensação. Aliás, acontece isso com muitos jogadores em todos os clubes. Não é uma exclusividade do nosso Flamengo. Por que você está falando desse cara? É simples. 35 anos de idade, com passagens inclusive pela seleção argentina, o jogador ainda não parou de praticar o futebol. Ele está no time do Caminhoneiros da Argentina, da terceira divisão. Ele foi entrevistado há pouco tempo, inclusive por uma emissora argentina, e disse o seguinte, que para ele pensar em parar mesmo jogando em um time da terceira divisão, é complicado, porque ele tem muito amor ao futebol. Jogadores assim, amigos, são únicos. Difícil você ver um Fábio em alta performance, como é o goleiro do Fluminense aos 40 anos de idade, e com muita vontade de praticar o futebol. E eu falo isso com elogio. E esse menino também, afinal de contas, amor ao futebol, às vezes, falta principalmente a grandes talentos que a gente tem como referenciais. E não falo só de Flamengo, é de qualquer time, seleção ou país. Beleza? Bom, galera, e para finalizar, é, amigos, chegou aquele dia, né? O dia do confronto mais difícil do nosso grupo nessa Libertadores. Bolívar e Flamengo se enfrentam hoje à noite, às 21h30, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e também do Paramount Plus. Para esse duelo de hoje, o Tite vem com um time muito modificado. E a provável escalação deverá ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Matias Vinha, Igor Jesus, Gerson, Nico Delacruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Desejamos muita sorte para esse time nosso, né? Para esse Flamengo que vai entrar em campo hoje, todo modificado. E, garotada, representem, porque vocês deram um show na Libertadores de vocês, hein? Só três detalhes com relação a isso tudo. Primeiro, eu quero que o Wesley jogue o que ele nunca jogou pelo Flamengo. Segundo, eu quero o Gerson acordado. Afinal de contas, nos últimos dois jogos, ele está meio adormecido dentro de campo. E, terceiro, eu vi uma notícia com relação ao Bolívar, dizendo que eles não iam jogar aquados, que eles iam para cima do Flamengo. Cara, se na altitude, com tudo favorável, eles não vierem para cima do nosso Mengão, quando eles acham que terão essa oportunidade? Acorda, se liga aí, fio. Muitos estão preocupados com esse tanto de desfalque para o Flamengo no dia de hoje. Mas, amigos, vamos acreditar nessa molecada, vamos acreditar nesse time que o Tite vai colocar em campo, porque aqui é Flamengo, pô! E o lema é sempre o mesmo, é raça, amor e paixão. Deu. 1x0. Joga com o resultado debaixo do braço. Hoje sim, Tite! Hoje sim! E de preferência que faça que nem ontem no jogo contra o Corinthians. É isso mesmo. O time argentino fez o gol antes dos 5 minutos, se não me falha a memória. Acabou o jogo. Acabou o jogo ali. É assim que tem que ser. Pega a bola, põe debaixo do braço, fala juiz e encerra. Não tem mais jogo não. Acabou, é agora. Bom, amigos, e lembrando a vocês que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, corre todo mundo para cá para a gente bater aquele papo super legal sobre tudo o que ia acontecer nesse grande duelo de hoje, né? Expectativa total. 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 Bom, amigos, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem. Juntos. Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês. Sorte, muita sorte para nós nessa partida de hoje à noite e até a nossa live. Nos vemos mais tarde e com certeza felizes, amigos e amigas. Tchau, tchau.